O economista José Poças Esteves e António Rebelo de Sousa são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Igualmente, José Poças Esteves, começo por si e começo também pelo anúncio hoje do Ministro das Finanças relativamente a este ajuste das previsões de contração do PIB em 2012. Era previsível que isto viesse a acontecer, que as previsões do Governo ficassem alinhadas com as da Troika? Sim, era previsível. Aliás, já havia alguns sintomas de que os 2.8 iniciais não fossem suficientes. De facto, a Europa está toda em crescimento. Aliás, a própria Alemanha aponta para crescimentos de 0,5%, o que significa que toda esta política e toda esta discussão, toda esta falta de soluções para a dívida soberana e para a crise financeira na Europa está a ter as suas consequências. Aliás, a Europa está a comer as próprias entranhas. Mas estamos aqui a falar de uma revisão num espaço de tempo muito curto. A previsão de 2.8 foi apresentada com o Orçamento do Estado e agora, ainda na discussão do Orçamento na Especialidade, já temos uma revisão, embora seja uma revisão pequena, 2.8 para 3%. Isto é um sinal de que, de facto, o ano que vem vai ser muito duro. E se nada mudar, daqui por seis meses vamos ter que fazer uma nova revisão, não de 3, mas provavelmente para 3,3 ou 3,5. Infelizmente, a situação aponta por aí. Não se veem, a curto prazo, soluções para este problema do crescimento da Europa. Começa-nos a preocupar a nós todos, como temos vindo a discutir, e começa a preocupar também outras regiões do mundo, como os Estados Unidos e na própria Europa, como, por exemplo, a Inglaterra. A falta de soluções para a Europa, e a Europa, sendo o que é, a importância que a Europa tem no quadro da economia mundial, está a arrastar as próprias outras zonas económicas que estão preocupadas com isso. Portanto, a continuarmos assim, vamos continuar a fazer revisões. António Rebelo de Sousa, e tendo uma revisão ainda no decorrer da discussão sobre o Orçamento do Estado, na discussão na Especialidade, deveríamos também ter alguns ajustes a este orçamento relativamente à austeridade que vai impor no próximo ano. O que se passa é o seguinte, eu penso que, de alguma forma, o Governo também já tinha pensado nas ditas almofadas para fazer face a essa situação. Porquê? Se não vejamos o seguinte, é sabido, aquilo que disse o José Paulo Sisteve, estou de acordo com ele, que então se houver contaminação da situação, não só a Itália, mas também a Espanha e depois, realmente, a Bélgica, a França, por aí fora, nós teremos até uma recessão na Alemanha dentro de seis meses, cinco meses, seis meses, sete meses. Não crescem, economias não crescem. E a economia portuguesa, provavelmente, a taxa de crescimento vai ser negativa em qualquer coisa entre os 3% e os 4%. No limite poderá aproximar-se mesmo dos 4%. De facto, se nós vimos bem, há, por exemplo, nos valores que estão previstos para a comissão ser paga à troika, os valores que estão previstos para as taxas de juros também, e os valores que são superiores àquilo que seria de esperar, em certa medida, porque se parte o pressuposto que as taxas de juros se mantêm e que não há negociação nas taxas de juros e que elas não podem descer absolutamente nada, enfim, como realmente é normal, mas pode haver uma descida da taxa de juros. Mas já houve uma primeira revisão. Já houve uma primeira revisão e pode haver uma nova. E isso não é contemplado, evidentemente, como é admissível. Por outro lado, a comissão também, realmente estão previstos 3 milhões de euros, mas deverão ser, em princípio, 2 milhões de euros. Depois, nas cativações, há ministérios em que as cativações são realmente consideradas duas vezes, em vez de uma vez. Mas, portanto, há uma série de almofadas que estão desde já previstas e que têm que ver, quanto a mim, com o facto de se admitir que vai haver um efeito da recessão em termos de receitas fiscais, um efeito negativo. E, portanto, que as receitas fiscais vão ser menores do que se está à espera que venham ou do que se prevê realmente o Orçamento de Estado. Portanto, há, portanto, aí alguma margem de segurança. O que não quer dizer, do meu ponto de vista, é que não venham ser necessárias algumas medidas suplementares daqui por mais a algum tempo. Porque, de facto, não há nada que indique que a recessão não seja muito grande. Quer dizer, porque, como já disse várias vezes, já falámos várias vezes sobre isso, o consumo privado de bens moderadores é a variável explicativa principal da evolução do rendimento e esse consumo vai diminuir substancialmente. Depois temos os gastos públicos que vão diminuir também, realmente o chamado consumo público. Depois, realmente, o investimento também vai diminuir. E as exportações, o que se prevê para as exportações não é nada extraordinário. Portanto, em princípio, vai haver uma contração muito grande na Equidemia Nacional e depois também há um impacto resultante do aumento do desemprego, em termos de subsídios de desemprego e em termos também de repercussões disso no nível da atividade económica. Mas, apesar de toda esta conjuntura, mantém-se ainda no Parlamento constantemente o debate sobre o corte nos subsídios, se deve ou não ser feito, e o PS continua a argumentar que há aqui a almofada, mas esse debate já devia ter morrido. Realisticamente, nós temos que ver o seguinte. Formalmente, o António José Seguro tem alguma razão por isto. Formalmente. Porque, como eu disse, essas almofadas todas que estão realmente consideradas do Orçamento de Estado, permitiriam dizer que talvez se pudesse flexibilizar realmente em alguns aspectos o Orçamento e, designadamente, no que respeita aos subsídios, talvez se pudesse adotar uma posição um bocado diferente. Mas, de facto, essas almofadas têm que ver com outro aspecto totalmente diferente, que é com as previsões, do meu ponto de vista, para o crescimento da economia. E o Governo sabe que, provavelmente, o que vai acontecer é que a contração vai ser maior do que se está agora a prever e que isso vai ter efeitos indutores muito negativos realmente em termos de receitas fiscais. Portanto, eu acho que não há grande margem para se conseguir ceder em matéria de subsídios. Eu gostaria que isso fosse possível e estou com o António José Seguro nesse grande objetivo que ele tem, realmente, nesse objetivo louvável, mas penso que não há realmente margem de manobra para o Governo. Agora, onde talvez possa haver alguma margem de manobra é, por exemplo, nos escalões que estão previstos em relação, por exemplo, aos cortes nas pensões de reforma. Portanto, os cortes começarem um pouco acima daquilo que está previsto, ou talvez na taxa de IVA aplicável em relação à restauração, uma ou outra medida desse género. Talvez, realmente, em alguns aspectos muito particulares, possa haver algum compromisso entre o Governo e o Partido Socialista. Mas eu não acredito que seja possível fazer muito mais do que isso em termos de negociação e que o Partido Socialista consiga muito mais do que esse tipo de cedências da parte do PSD, realisticamente falando. Enfim, é a situação que nós temos, realmente. E é uma situação que vai estar muito dependente, como disse há poucos, da evolução da economia europeia. Sim, e é bom lembrar que é muito importante o facto da própria Alemanha estar a fazer revisões em baixa. Por exemplo, se o principal cliente da Alemanha é a própria Europa, com a Europa em recessão como estamos, estamos numa espiral negativa. Mas isso para já parece não levar a Alemanha a mudar de posição. Ainda agora ouvimos Jean-Claude Juncker dizer que a Alemanha não aceita nenhuma solução. A Alemanha, neste momento, é um problema para a Europa. É uma incisatriz, porque, na autocapital, a Alemanha depende mais de 60% das suas exportações do mercado europeu. E não tem qualquer possibilidade de substituir o mercado de exportação europeu pelo mercado russo ou pelo mercado chinês nos tempos mais próximos. Pode daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 6 anos, mas não realmente nos meses mais próximos. De onde, de facto, vai haver recessão na Alemanha. Para além de que o tipo de exportações que os alemães fazem, eu já disse isso também anteriormente, não vendem batatas, nem vendem rolhos de cortiça, eles vendem bens sofisticados para a classe média e média alta, realmente, europeias. Ora, se a classe média europeia vai sobre as consequências da estagnação com que a economia europeia está hoje em dia confrontada, é evidente que as exportações vão cair abruptamente. Portanto, para além de que existe um problema... Mas como é que se explica esta posição alemã? Eles ainda não fizeram bem as contas? É uma irracionalidade. Porquê? Inclusive, se alguns países, sem ser na zona do euro, as economias periféricas, eficasse a Alemanha com uma moeda mais forte, ainda era pior, porque não só se uma moeda ficava sobrevalorizada em relação às outras e, portanto, perdia a competitividade, como depois passa a ser moeda-refúgio e, portanto, vai haver a fluxo de capitais, realmente, a Alemanha, que vai fazer com que a moeda ainda fique mais forte. Portanto, não faz sentido nenhum, é realmente uma manifestação de desinteligência. Agora, de facto, isto também dos aerobondos, agora, entrando nesta questão dos aerobondos, eu acho muito bem os aerobondos, sempre foi a favor dos aerobondos. Agora, não sei se já vem a tempo, ou se ainda vem a tempo, porque os atrasos têm sido tão grandes, tão grandes, tão grandes, que eu realmente... Depende da Alemanha? Pois, eu, por culpa da Alemanha, evidentemente, que eu acho que, e já estou como o nosso Presidente da República, já disse também várias vezes aqui, a solução passa pelo Banco Central Europeu, quer dizer, passa por uma maior intervenção do Banco Central Europeu e pela possibilidade de emitir moeda e de comprar dívida soberana no mercado primário, porque não basta só no mercado secundário, porque isto é, comprando no mercado secundário e comprando no mercado secundário faz baixar esta ajuda. Influenciou o mercado primário. Não, influenciou o mercado primário, mas muito lentamente. E as taxas de juros continuam a ser praticadas, realmente, no mercado primário, continuam a ser altas durante bastante tempo. E já não é possível, realmente, esperar muito mais tempo. Portanto, ou há capacidade de intervir no mercado primário. E isso, evidentemente, é criticado por alguns, porque dizem, isso é criação de moeda, realmente, tensões inflacionistas, desvalorizar moedas. Desvalorizar a moeda é magnífico, porque realmente o euro devia ser depreciado e devia desvalorizar para aumentar a competitividade externa da zona do euro. Então, realmente, aí dá. Depois, segundo lugar, realmente, a inflação, como já vimos, é o tal sal. Lá é o sal, que realmente faz falta. Porque a inflação é massa se estivéssemos com 10% ou 15% das inflações. Mas há, de eu ser neocaniziano, há alturas em que mais vale ter mais 2 ou 3 pontos percentuais de inflação e resolver, ou atenuar o problema do desemprego e conseguir realmente resolver o problema do crescimento económico do que o inverso. Quer dizer, portanto, isto é uma questão de opções em termos de política económica. Mas o Banco Central Europeu já disse, na sexta-feira, Mário Draghi, disse que não queria assumir esse papel porque o banco correu o risco de perder a credibilidade se avançasse para um programa de compra de obrigações. Acha que está, de facto, em causa a credibilidade do BCE? Não, não parece. Aliás, neste momento é que está em causa a credibilidade do próprio BCE, da própria Europa e da própria Alemanha. Aliás, neste momento, como eu concordo determinamente com o António, o problema está na Alemanha. A Alemanha, infelizmente, a Europa precisa da Alemanha. Mas a Alemanha também precisa da Europa e, de facto, tem que se entender. A solução passa por um Banco Central Europeu, ser um Banco Central Europeu e, portanto, emitir moeda, sim, senhora, ir ao mercado primário, sim, senhora, isso significa mais inflação, tudo bem, e depois é preciso uma inflação para fazer o reajustamento macroeconómico. Portanto, todos sabemos isso. A Alemanha tem horror à inflação, mas tem que haver alguma inflação para fazer o reajustamento. E o reajustamento do Banco Central Europeu, é fundamental os eurobondos. É, é fundamental. Para haver eurobondos tem que haver... Em paralelo com a intervenção do BCE? Então isso seria o ideal. O ideal. Termos o BCE, mas as soluções passam por aí. A BCE é a ser Banco Central e, portanto, um financiador de último refúgio e dizer aos mercados, façam o que fizerem, eu suporto todo o financiamento. E isso, não pode haver dúvidas nos mercados. Porque quando há dúvidas, os mercados atuam como estou a atuar. Por outro lado, o argumento que é invocado, que é o descrédito do euro a ver a emissão de moeda e a intervenção do Banco Central Europeu é uma hipocrisia, porque o descrédito já está a existir. Porque a partir do momento em que não se consegue resolver o problema da dívida soberana da Itália, da Espanha, etc., por ali fora, o descrédito do euro já começa a existir. E a desvalorização do euro também vai começar a constatar. Mas o pior é que o BCE continua a comprar no mercado secundário e, portanto, vai sempre atrás. Vai sempre atrás do prejuízo. Nunca vai à frente. E com montantes que não chegam para demover o mercado. O mercado continua a não acreditar nisso. E, portanto, o descrédito é assim que provoca, claramente, o descrédito. Voltando à questão das eurobônus, também, creio que ninguém tem dúvidas, e nós temos-lo afirmado aqui várias vezes, que eurobônus é uma solução e seria uma solução, mesmo em paralelo com a mudança de estatutos do próprio BCE. Porque a Europa pode-se financiar, de facto, a taxas baixas. Portanto, é quem tiver os três A's. E com esse dinheiro financiado a taxas baixas, apoiar os países que verdadeiramente precisam. Só assim é que a Europa... Mas os eurobônus deveriam... A maior disciplina orçamental, depois obriga a perda da soberania. Pois obriga, mas é... Mas deveriam substituir todas as emissões de dívida, ou deveríamos ter aqui eurobônus e emissões de dívida nacional? Podes fazer faseado. Podes fazer, por exemplo, uma parte... Aliás, acho que uma das propostas feitas pela Comissão será fazer eurobônus no financiamento da dívida dos países, até 60% do PIB, e o resto... Que é o que está inscrito no tratado do Euridio Master. Em obrigações nacionais. Esta é uma da solução, ou é uma solução mista. Mas eu acho que a solução final e verdadeira, e para acabar o ordenamento dos mercados, é a Europa assumir de uma vez por todas, que funciona em bloco, que tem um banco central, e se financia às taxas que se pode financiar. Pode não ser as taxas exatamente a três A's, mas que sejam taxas de juros relativamente aceitáveis, e com essas taxas de juros e com esse financiamento relativamente barato, apoiar os países que precisam. Nós temos o dito aqui, não há outra alternativa. É uma união mudutária completa. Porque está a ver o que está... Nós estamos perante uma situação que é particularmente grave, que é a seguinte, é que quando houve os possíveis alargamentos na Europa, na Europa de leste havia três modalidades de países em transição, de economias em transição da economia de direção central para a economia de mercado. As economias da comunidade dos Estados Independentes, que sei que é liderada pela Rússia, depois a Sudist Europe, que eram o caso da Albânia, era o IE, era o IE, a Macedónia, a Sérvia e tal, que nem estavam ainda em condições de entrar na Europa, mesmo a longo prazo, e nem pertenciam realmente à comunidade dos Estados Independentes, e depois os pecos que vieram entrar na Europa, havendo duas economias, a Bulgária e a Romênia, que do meu ponto de vista não deviam ter entrado, mas que entraram. Ora bem, a partir do momento em que há problemas na zona do euro, e eventualmente a impulsão da zona do euro, e algumas economias saem do euro, há aqui uma coisa, uma situação nova, que é a seguinte, enquanto que é possível haver economias que estão na União Europeia e que não estão realmente na zona do euro, é muito mais difícil haver economias que saem da zona do euro sem criar uma dinâmica de saída da União Europeia, porque depois já há realmente a tentação, a noção de políticas proteccionistas, que é realmente já contrário, enfim, ao espírito da União Europeia. E se isso acontecer, começa a haver até a própria impulsão da União Europeia. E evidentemente que já não há mais alargamentos, aí realmente todas as economias da zona do euro optam pelas comunidades dos Estados independentes, porque veem que já não é Europa nenhuma, não é? Ora bem, e países como a Ucrânia e tal, realmente a tentação, que já são países divididos, e que há uma grande influência realmente russa, olha, mas optam para o lado da Rússia, como é evidente. E ainda por cima temos uma Europa debilitada, economicamente debilitada, que em termos de forças convencionais não realmente está especialmente preparada, e do outro lado temos uma Rússia, que tem de facto um poder hegemónico e uma unidade de comando, não é? E que se pretende vingar da grande humilhação que foi a queda do muro de Berlim, não é? Ora bem, e portanto daí até a tentação da restauração de uma parte das fronteiras do Império Soviético, é bastante, quer dizer, há uma série de países que passam normalmente para a órbita de influência russa, não é? E isto tudo, enfim, a responsabilidade inicial de toda esta evolução é mais uma vez os alemães, não é? Quer dizer, que também já foram os grandes responsáveis pela expansão do Império Soviético na segunda grande guerra mundial. Quer dizer, portanto, mais uma vez os alemães vão estar realmente ligados a esse tipo de evolução, o que é realmente lamentável, não é? Mas há aqui uma situação que eu não consigo entender e portanto estamos de facto a entrar em momentos de clarificação. Eu não sei se o António conhece a razão, eu não conheço, eu não consigo entender, já o referi aqui na semana passada, é a divergência que existe e o conflito claro que existe entre a posição da Alemanha e a posição da Comissão Europeia. O Drão Barroso, o Presidente da Comissão Europeia, o José Manuel Drão Barroso, ou a fazer uma proposta destas, é claramente a confrontar a Alemanha. Sim, o que significa que é a Europa que está a dizer à Alemanha, queres ou não queres? Portanto, estamos a entrar numa fase de confronto entre a Alemanha, que é de facto quem está em contrapé, e o resto da Europa. Eu acho que alguma coisa vai ter que sair daqui, portanto, por isso é que eu tenho muita curiosidade em perceber o que é que vai acontecer na quarta-feira e qual vai ser a posição da Alemanha. Vai ser inevitavelmente uma Europa diferente. E a Europa, através da Comissão Europeia, a dizer que, mas nós queremos isto. Estamos a entrar em momentos de clarificação, que eu não sei onde é que vamos parar. Ou vamos entrar num processo de integração, que todos nós desejamos, ou então vamos entrar num processo de desagregação, o que seria mau para todos. Mas esta posição da Comissão de enfrentar a Alemanha, eu acho que tem muito significado, e acho que devíamos estar todos atentos a ver o que é que vai acontecer. E vamos ter de esperar, então, por quarta-feira. José Paulo Sistema, António Rebelo de César. Muito obrigado pela presença neste Closing. Foi um prazer.